A capacidade da República era o centro de encontro dos estudantes, era ali que se discutiam os grandes temas, na altura dos exames era ali que se debatiam as matérias próprias dos exames, mas ao longo do ano era ali que se discutiam os grandes temas, com curiosamente uma circundância de cafés que tinha o mandarim, como lhe digo, de um lado, o tropical do outro, numa primeira fase o pequeno café do Fontes, que ficava ao lado do tropical, e depois mais tarde o Moçambique também, mas era a relação entre o mandarim e o tropical que marcava mais politicamente, porque havia convergência, o tropical normalmente era frequentado por um grupo de intelectuais, apesar de tudo mais discretos, mas que tinham um trabalho de fundo, um trabalho de retaguarda, como mais tarde se veio a verificar, importantíssimo naquilo que foi a evolução da academia e do papel importante da academia do ponto de vista político, e o mandarim onde se encontravam muitos daqueles que estavam ativamente na luta académica e que encontravam ali o seu espaço de reflexão e até inclusivamente, muitas vezes, de partida e de programação de ações concretas. Havia apenas dois clubes, não é? Ou melhor, uma associação e um clube. Havia a associação académica de Coimbra e o União, o clube de futebol na União de Coimbra. A União de Coimbra situava-se fundamentalmente no Café Santa Cruz, que tinha uma grande fama de grande restaurante, que eu sempre ouvi só dizer nunca comi no Santa Cruz, mas tinha uma grande fama e situava-se os adeptos da União. Os adeptos da Académica, que eram fundamentalmente pessoas já formadas, devo-lhe dizer que nunca vi, para o princípio eu não tenho memória, de ter contato com jogadores de futebol da Associação Académica, que fossem a Café, se não um pouco mais tarde, já lhe digo como e quem, realmente o Nicola passou a ser a sede desse futebol. Era aí que os grandes teóricos da Associação Académica, estou-me a lembrar do capitão Pina Cabral, estou-me a lembrar do doutor Carlos Freitas, estou-me a lembrar do doutor Rocha Santos, estou-me a lembrar do professor Queiroz, estou-me a lembrar do capitão Delgado e Silva, estou-me a lembrar de várias dessas personalidades, meu pai alinhava com eles, que eram frequentadores, o professor Almeida Santos, eram frequentadores do café a Nicola. Os adeptos da Académica juntavam-se no Nicola, era aí que a elite, digamos, dos teóricos da Académica se situava. Uma vez estavam no Nicola, antes de um jogo que se ia realizar no Loreto, creio eu, os jogadores, estavam o Lemos e o Nini, e diziam uns daqueles teóricos importantes, poderia ser o capitão Pina Cabral, poderia ser o capitão Delgado e Silva, poderia ser quem fosse, que diziam, ó Nini, jogue, o Nini já praticamente não jogava. Depois o Nini, ó Nini, jogue logo, ai não jogue, ó Nini, jogue logo, ó Nini não jogue, ai não jogue, só jogue se o Lemos jogar, e o Lemos estava lá, só jogue se o Lemos jogar, e o Lemos dizia, não jogue nada, não jogue nada, não vou jogar, agora vou lá jogar, não jogue, não jogue, joga, não joga, Nini joga, não joga, até que o Lemos disse, pronto, eu jogo. E o Nini disse, eu também jogo. Não estava o treinador da ação académica, mas a equipe ficou definida, ia jogar o Lemos e o Nini, o treinador não teria grande palavra a dizer, desde que os jogadores dissessem que iam jogar, os dois jogavam mesmo, e foram jogar o Lemos e o Nini, talvez pela última vez juntos, não é? O Nicola fecha, e normalmente as pessoas do Nicola mudam-se para a Brasileira. A Brasileira é um café onde pôram os adeptos académicos, e depois pôram a Arcádia, que passa a ser verdadeiramente mais o Arcádia que a Brasileira, embora algumas pessoas adeptas da Académica vão também à Brasileira, mas a Arcádia passa a ser mais o café dos teóricos, não é? Até porque o meu querido e saudoso amigo teórico Augusto Martins também é um homem da Arcádia, não é? Como passou a ser o professor Afonso Queiroz, como passou a ser muita gente, o Tlecheia que foi técnico da Ação Académica, o Cano de Oliveira quando vem, embora fizesse mais vida no Astório onde tinha quarto, não é? Como se sabe, e depois no sítio, nas suas pensões de Coimbra, e naquelas tascas de Coimbra onde almoçava, sobretudo no submarino, não é? Era aí que realmente viviam e conviviam os jogadores da Ação Académica de Coimbra. Sim, o café dos teóricos, e a propósito disso, eu devo dizer, já que falámos até do mestre Cano de Oliveira, que ele era um dos frequentadores do café. Várias vezes ali sentado no café, com o Guilherme de Oliveira, com o... enfim, vários teóricos. Os nomes agora não me ocorrem, o professor de Direito, como é que ele se chamava, enfim, até o filho que hoje é deputado no Conselho Europeu. Bem, enfim, os nomes não me ocorrem, mas aí discutiam, juntavam-se, faziam as tortulhas, porque aí faziam-se as equipas, e o mestre Cano de Oliveira ria-se com eles, e lá lhes dava umas razões para os despistar, porque eles nunca ficavam a saber o que era, não é? Havia alguns treinadores que frequentaram aquilo, sei lá, eu lembro-me o Zé Maria Pedroto, que foi treinador da Académica, e foi uma das pessoas que quis que eu viesse para a Académica, e depois não me treinou na Académica, foi-me treinar no Porto. Mas o Zé Maria Pedroto era um homem que funcionava ali, lá em baixo, o Marcádia, era o Marcádia, era o Marcádia que ele frequentava. E o Mário Wilson também, o Mário Wilson, mas o Mário Wilson sabia levar aquilo ao seu espírito, à sua maneira de ser, levava aquilo, encaixava bem.